que é angustiante e que depende dessa montagem. E eu acho que é um programa de chave de remuneração, e que talvez tenha uma invenção muito interessante na montagem dele. Porque isso permite um confronto das três perspectivas de vida que corresponderiam às três mulheres, às três relações amorosas, o que cada uma prometia e o que cada uma, na verdade, se inviabilizava. Cada uma delas se inviabilizava, num certo sentido. Então, tudo para ele está se tornando um inferno. As relações amorosas, a relação com o trabalho, a relação com o padrão, a relação com o cotidiano, para ti, uma coisa difícil de suportar. E o filme é sobre isso. Agora, eu acho que você teve a sensibilidade dessa complexidade. Ao fazer a dissertação, porque dissertar isso, você pegar o que já foi dito a respeito de algo, você não precisa necessariamente ter uma espécie de construção sua, uma interpretação sua, um aporte seu, uma nova contribuição. E você, eu acho que você teve uma sensibilidade de que os temas eram complexos para poder montar a recepção política, para poder montar todo o itinerário que você faz pela documentação que você conseguiu, todo o processo, o passo a passo, as etapas do trabalho que o filme deu. Eu acho que isso daí, eu acho que tem até um trabalho de dissertação, que por mais que a gente possa aqui pôr o dedo, mas aqui acho que você podia, talvez, se preocupar melhor com esse conselho, então aqui você podia. Pelo menos você trouxe, por mais que ele possa ser exigente, eu acho que se você trouxe um material organizado, sobre vários aspectos, talvez isso até merecesse, merecesse, de fato, uma publicação, não são documentos que poderiam ser organizados, ou em artigos, ou em um livro, em um dos setores onde você mostra o que era essa documentação, tanto a crítica como a da própria produção. Agora, uma coisa que me deu a intenção logo, foi uma parte, a história da minha leitura, é que eu fiquei com ele, ele tem essa coisa, bom, do estilo que o André estava falando, o seu estilo de escrever, que não é universitário, que não é científico, mas que tem uma outra direção, que eu vou até comentar um pouco, mas eu falei, bom, ele vai escapar pela muita gente, não dá conjeitão? Não dá conjeitão? Ele vai escapar, não dá? E de fato, e vai, e bota, e tangencia, e bota. Daí, eu falei, mais um caso de objetofobia, que a gente conhece bem. É grave esse problema de objetofobia, principalmente na questão da análise fílmica, porque a pessoa dá o contexto da época, dá a biografia, dá o projeto, ambições do livro. Chega no fim do filme, que já pegou a biografia toda, já expôs os conceitos, expôs, e aí chega no filme. Daí chega no filme, ele é obrigado um pouco a comprovar os conceitos que ele já leu, e daí não sobra muito, daí não dá jeito, na verdade é. O Jean-Claude sempre falava com o autor, não, eu não aceito, você tem que começar pelo filme, fala, comece pelo filme, depois você vê se precisa estudar um autor, um conceito, a história, a sociologia, o filme é que vai pedir. Então, essa coisa de analisar filme é um problema central dos estudos universitários, e não só a fila da crítica também. A crítica cada vez fala menos do filme, cada vez faz mais comentários em torno do filme. Então, o problema, os descaminhos da crítica eram algumas décadas, é um problema grave, e que, como ninguém está resolvendo, não vou cobrar do ninho que tenha resolvido no seu trabalho. Mas é só para dizer que, bom, nessa expectativa que você foi formada, bom, ele vai, não vai, mesmo para discutir a produção, mesmo para discutir que o filme tem uma importância enorme, e por isso mereceu o seu estudado do ponto de vista da gênese, do processo criativo, e da intuição de mercado, que foi parte do engendramento do filme, tudo isso que você pode discutir, se apoia em algum momento em que o filme, bom, o filme esteticamente funciona, que deu certo, pelo menos no plano da artística. Então, eu falei, bom, não que a análise de filme, portanto, tenha que ser estruturante de qualquer trabalho universitário, não é, não é o caso. Em alguns casos sim, em outros casos não, no seu caso não. Só que, mesmo assim, seria interessante, se você tivesse organizado um pouco melhor, uma abordagem sua, em alguns momentos, para contemplar todo o filme, toda uma avaliação, uma interpretação sua do filme, mas para interpretar certos aspectos que, de fato, para você depois discutir, por exemplo, a recepção da mídia, por exemplo, como foi acertado a escalação de atores, como foi acertado, certos aspectos técnicos ficam mais respaldados, alicerçados, quando você tem uma opinião que não é só dos outros, mas que é do seu olhar, o olhar de quem está dissertando. Claro que eu era aí que estou exigindo, otimizando, minha exigência, porque em uma dissertação você nem tem tempo, mas eu senti um pouco de falta disso, e eu estava com medo desde as primeiras páginas, e que você acaba não, não fazendo nem parcialmente. Acho que você, embora discorde aqui e ali, discorde até de mim, discorde até do Maril, você faz certas observações, sim, estou exagerando, mas eu acho que são insuficientes, acho que você poderia, você tem, demonstra sensibilidade suficiente e manejo dos procedimentos, da análise, o suficiente para poder ter tentado ser um pouco conflicioso. Quando você põe do ponto de vista seu, acho que você poderia ter lançado um pouquinho mais, às vezes, parágrafo a mais, sobre o aspecto, você está discutindo, acho que você foi um pouco tímido. Em relação ao seu potencial, aí eu falo também do bom professor que viu o seu potencial, vê o quanto você sabe usar o português, escolher certas maneiras que são raras. Por exemplo, na página 20, você tem uma frase que eu mesmo já tenho escrito sobre o livro, eu gostaria de ter tido uma frase como essa, e depois você fala, para completar a exposição de minha opinião pessoal, mas sabe que você é ultra delegrado, é opinião pessoal, mas se fala três linhas, é muito pouco, porque depois você fala o que os outros acharam, você fala da opinião pessoal. vírgula, gosto de São Paulo de sociedade da população, por se tratar de uma obra uniforme, bom, sua linguagem é moderna, e busca aquilo que mais angustiava o diretor, a comunicação com o público, já fugiu, já fugiu para outro assunto. Aliás, é essa sua tônica, que, de certo modo, irrita um pouco o leitor é muito compenetrado, está esperando uma abordagem mais universitária, nos termos, é que onde é o Eduardo falando, quer dizer, você coloca conceitos da maior importância, como, por exemplo, conceito, não, não é um filme, talvez eu seja um filme paulista, um filme brasileiro, não, não é um filme brasileiro, não tem dimensão nacional, é universal, ponto, parágrafo, você tem assunto, é um tema da maior seriedade, se é universal, se não tem, se não tem pertinência falar, se é um filme da discutência, não pode ser algum filme nacional, vai estar, tem uma espécie de, eu acho que é usado, eu começava a dar risada sozinha, porque é divertido, é saboroso, é irreverente, e depois, uma introdução, é um capítulo enorme, de produção, que não acabava mais, mas, era uma introdução, não vai se exigir também, que você fique fazendo, acertando todos os ponteiros, tudo bem, então, achei muito saboroso, mas depois, eu sabia que isso, apontava, para uma possível desconversa, dos temas, que você já tinha abordado, que não iriam ser abordados, e, de certo modo, não se confirmou isso, porque você, de fato, tem alguma coerência, eu achei, no plano da, dissertação, que tem uma proposta, relativamente simples, de trazer à tona, uma documentação, para a gente compreender melhor, como se gerou o filme, que você estava presente, na cabeça da equipe, como, seguir os passos, que nós somos, então, e, digamos, que nessa, nessa, nessa tarefa, elementar, eu achei, até me surpreendeu, acho que você, conseguiu, comentar, uma dissertação, achei que, nesse tempo, que a gente tem, dois anos, realmente, fica difícil, você, focar, de um modo, muito aprofundado, em questão, então, eu até me pergunto, se, se, se você focasse, se você iria tirar, muita coisa, mais de algum, talvez sim, talvez sim, talvez o André tenha razão, você poderia, talvez, eliminar, alguma, a vez, atirar em todas as direções, se tivesse tirado em menos, em menos aspectos, a ser observado, talvez, permitisse que você, se fosse alguma outra coisa, mas, ao mesmo tempo, com essa, esse antagonismo, quer dizer, de um lado, você estava querendo, contemplar, um pouco, tudo aquilo que você estava encontrando, e comentar, esse material, exigir um pouco, uma espécie de, ecletismo, de quem está, se surpreendendo, e tal, dizer que, num trabalho de folheco curto, também, é difícil, ir apiar, não, isso daqui, está para discutir, legal, isso aqui não dá, isso aqui não dá, esse é um pouco, meio que trazendo à tona, a primeira, é um primeiro trabalho, né, então, eu vejo assim, uma, uma espécie de, de sentido, o modo que você acabou organizando, que, de certo modo, minimiza, essas questões, de estilo, de sentido, universitário, acadêmico, e tal, e de resto, é preciso dizer, que, ao outro lado, dessa mesma moeda, é, é, é de se, é de se estimular, porque, eu acho que cada um tem que achar o seu estilo, na medida em que vai, enquanto as dificuldades, e, esse estilo seu, como dizem, alésio, né, no seu objeto, e tal, pode parecer, é, leviano, pode parecer, e de fato, se você prometesse, que a discussão, seria, de fato, leviano, é, mas, eu acho que, é, é uma coisa, que, que tem os seus méritos, eu acho que tem uma, uma espécie de, uma certa generosidade, no modo de abordar as coisas, que, como estilo, eu acho que, que você não deveria, aprimorar, deveria seguir, e manter agora, nas publicações, desde que, você sentisse, e eu acho que você tem, uma sensibilidade nisso, que, bom, certas questões, são complexas, e eu não estou, e eu não estou, tentei, não, mas, eu não vou, entrar em outro assunto, é, eu sei que essa, essa, essa ideia, de fazer uma, uma antologia, exige uma, apresentação, eu acho que você, circunstancia, por exemplo, que tem, as questões, que você consegue fazer uma primeira circunstanciada, de que modo foi recebido pela crítica. Eu acho que tem um modo de apresentar que eu não sei, deixa a desejar, está fazendo um trabalho de história da crítica, ou de avaliação estética, e cobrando para permitir uma avaliação estética que você já tenha prefigurado no seu projeto de abordagem, não é isso, enfim, erros, eu acho que tem alguns de fato, tem vários erros, mas relativamente poucos. Eu adatei algumas coisas, mas principalmente tem a ver com o que eu estudo, sei lá, 25% que fala que, de fato, pela primeira vez que São Paulo se tornou um personagem do seu tempo, que eu acho que foi uma contribuição interessante. E eu acho que, de um modo geral, eu achei que foi uma contribuição interessante, e eu acho que, de um modo geral, eu acho que foi uma contribuição interessante. é algo que merece, talvez, até ser enxugado, ser pensado em termos editoriais, ou na forma de artigos, ou na forma de incluir uma situação, para retirar ou para escrever alguma parte, repensá-lo na apresentação do modo de produção do filme. E talvez aí até ajustar um pouco com essa sua alça de mira, porque, claro, se você anuncia o seu trabalho, um trabalho que é sobre a importância artística do filme, o seu texto começa a decepcionar. Então, se você é sobre o processo de criação, aí você está entrando em uma ação sim, em pertinência. Então, tem um pouco de um olhar que você talvez possa, com um talento que você demonstra que tem em uma língua portuguesa, eu acho que você pode perfeitamente dar uns retoques, um material que contribui para estudar um filme que, de fato, precisa ser melhor a discutir na nossa tradição, na nossa jornal. Eu tinha mais o que falar também, mas estou dando muito tempo, e eu vou entrar um pouco no meu assunto sobre... Eu entraria muito no meu assunto, mas eu acho que talvez uma coisa que valeria a pena, e que você, em várias partes, você, de certo modo, mostra que está atento, é a questão da imagem. Já que você falou de São Paulo, então, o trabalho do Barão no ouvinte, de fato, acho que merece tentar ir um pouco mais, talvez falar com ele, talvez, porque tem uma singularidade do resultado que não foi de Barão até hoje. Está certo que hoje em dia é colorido, está certo que o Zé Bob fez fotografias de vários filmes sobre o São Paulo com o Cure, com o Chico do Pele... Não, é o Chico do Pele, é o Chico do Pele, é o Chico do Pele, é o Chico do Pele... É, é o Chico do Pele, é o Chico do Pele... É, é o Chico do Pele... É, é o Chico do Pele... É, é o Chico do Pele... Posso só interromper um pouquinho? Depois eu me arrependi de não ter ido ao vivo, parece que ele... Porque a Resta de Passos é uma confusão... Parece que uma das coisas que ele ficou, eu vi na analista da ABC, explicou muito bem, é como ele chegava na luz, como é que ele... Com a carência do parque de iluminação, como que ele fazia... Como ele conseguia chegar nessas luzes, não? Parece que ele explicou direitinho o que é que era o jeito e a técnica que ele usava... E também... Isso que eu saiba, quer dizer, não foi discutido, não foi... Não foi documentado, não foi... Ninguém falou muito desrespeito, nem do ponto de vista de uma análise... Não foi uma análise física e nem do ponto de vista das intenções do projeto... Ele deveria falar, né? Eu fui atrás uma época, mas não encontrei nada... É isso... A escola que você quiser, eu não tenho muita... Então, superagradeço também as suas palavras e acho que os seus dois cursos... Eu realmente... A base, digamos, do... Grande parte dessa... Dessa minha... Pesquisa, que eu falo... Minha vontade de... Perceber o São Paulo... Como uma grande obra... Eu acho que tem duas coisas do seu curso que eu acho que... Eu realmente não me entrei... Eu chego a citar... Olha, eu não sei nem se eu digo que você... É... Que você fala muito... Que hoje em dia a crítica não sabe fazer crítica de interpretação, por exemplo... Você comenta muito... Ninguém tem essa capacidade de ficar analisando a coisa só na interpretação dele... E eu chego a dizer até no último dos trechos... Que eu falo assim... Mas ele pode estudar justamente o corpo... O amor, por exemplo... Aparece em todas as situações... Aparece na sal... Aparece... Calção... Quer dizer... Ele é um homem grande... Quer dizer... Um homem que tem uma presença forte... Carona... Que encha a pele... Só isso... Já daria para fazer um enorme estudo... A partir, inclusive, da fotografia... Eu... Não sei... Porque... A gente pensa... Porque é o que é que... Faz a... Você passou... Eu! E... Que... Como que... Lhe contribui... Um... Que foi... O... Felipe... Pela força... Quer dizer, foram as tentações que eu também tive de fazer. A Esther também me contava assim, mas é a sua opinião sobre mim. Eu falei assim, puta, mas eu não vou dar meu opinião. Eu fugi o quanto pude. Eu fugi o quanto pude. Eu fugi o quanto pude. Eu acho que aí está um programa de repórter. Eu nunca fui um repórter de fato. Eu não sei, no Globo Moral, que foi um fracasso. Eu fugi andava no meio de vácuo e não conseguia, não entendia nada do Globo. Eu sei que ele tem, mas eu acho que eu tenho uma dificuldade em emitir opinião. É uma dificuldade, porque às vezes eu falava, mas eu não sou um crítico. Eu não quero analisar, eu quero retratar, eu quero retratar. E quando eu achei este, porque assim, a minha primeira era estudar a representação da riqueza. Que teria sido um outro foco, que ele inclusive faria comparação com A Provela Belíssima, ou porque com O Invasor, do Beto Branco. Que é uma coisa até que o Ismael faz no texto da revista Sinópolis, que analisa o São Paulo e o Invasor. que são um processo de teatro, que é um processo de teatro, que é um processo de teatro. Eu queria falar sobre São Paulo, e aí aquela dissertação está um pouco confusa. São Paulo do passado, um turning point, que seria esse momento X de São Paulo, e o São Paulo de hoje. essa São Paulo de hoje que recebe 500 mil carros por ano, quer dizer, mas daí era uma coisa muito mais para filosofia que eu também não teria essa capacidade de fazer. Quando eu achei esse material, aí eu achei que eu cheguei na minha praia, eu fiz isso é um material de imprensa, eu sou de imprensa e tenho essa necessidade artística, né, por outro lado, de analisar. Então, quer dizer, é uma objetofobia mesmo, você ficar uma hora, sabe, não tem jeito, eu não consigo não colocar, por exemplo... Eu acho que é crítico. É, peraí, no caso dele, eu me quis... Crítica a pouco. Então, porque o objetofobia ele trabalhou bastante, ele trouxe... Dizendo, sabe, sabe, tudo, qualquer coisa, você pode passar, tem todos os detalhes. Mas é, é uma dificuldade mesmo... É engraçado, é assim, eu talvez até me sentisse irresponsável se eu começasse a... A não ser que agora eu pegasse e começasse a fazer uma análise só de cidadania. Eu preferi dar voz para o que vinha de carteira, eu preferi dar voz para o graço de noiola, para os críticos da época, eu preferi puxar o assunto a partir disso. É óbvio que, assim, numa publicação, estou até conversando, comecei uma conversa com a imprensa oficial, mas, enfim, não sei, comecei uma conversinha com o cara da Cossack, Naí, com o Paulo Guernet, mas é óbvio que isso aí tem que ter que eliminar um monte de coisa. E daí, sim, na verdade, reproduzir. Começamos com o livro do Luiz Vian, ou o livro do Davi Neves, que tem uma introdução do Carlinhos, e são as críticas. E aquilo poderia ser uma coisa também, é uma introdução. É uma antologia, acho que é um bom termo. É, é uma antologia. Em que caso as críticas aí, tem a política, é indicar uma... São Paulo S. É, quer dizer, o livro que foi escrito, a respeito de tudo que o Persson falou, porque era difícil achar coisas do Persson. É complicado, ele não era um cara, que nem o Brauger, que saia esse evento dentro do louco, o Gustavo Dowd, que indicava em aquele lugar, na Cade Reck, ninguém tinha isso. Aí tem essa coisa, né? Essa visão intelectual do Persson. É, é, é um... Precisaria ir mais a fundo. Quer dizer, o próprio... A minha vontade de falar com o Bernardo, eu fiquei nessa dúvida. Vou, 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 vou. Achei melhor não ir. Mas, você vê, que quando o Bernardo, na entrevista que ele dá para o Bim, ele fala uma coisa estranha, ele fala assim, ah, a crítica carioca odiou o filme. Ele falou isso muito, o Bim em 98. Não é verdade. Você lê a crítica carioca, amou o filme. Então, ele tinha uma lembrança errada. Tanto isso bate com aquilo que eu falei, porque o filme de começo, né? A gente ficou com isso, que os filmes de São Paulo são mais isso e mais você. É, o Alex Viannia adorou. O Davi Neves amou. O Davi Neves amou. Achou que não é uma prima. Ele disse, nossa, a melhor coisa que... E o Bernardo até disse para o Bim que não, que a crítica carioca continua. É, falou que é uma coisa que morre. Então, é complicado. Agora, eu acho que falta mesmo... Que acho que é uma coisa que você faz muito bem. Porque eu tive várias aulas suas, depois, de um dia uma projeção especial que você fez com o Davi. Você fez um debate com o que eu... Ah, a solução pode ser... Ah, você baixou o filme, depois teve um debate, quer dizer... Eu acho que tem tudo isso ainda para ser analisado, mas é que eu preferi não dar voz para... mais para o emprego. E tem coisas que eu não consigo ver. Por exemplo, esse tempo falava assim, por que você deixou essa citação do Arme do Roberto Campos? Mas eu não consigo tirar. Porque era o cara da época que estava falando da época. E aí ele... ele analisa o momento econômico da época. É um pouco essa... esses riscos que eu analiso. Eu tenho, por exemplo, quando eu vou... se diz um negócio do... por que o Persson não teria votado a poesia e agonia. Eu levanto três hipóteses. Ou ele não teve direito autoral, ou ele achou inútil, ou era uma coisa cara. que eu não tinha votado a poesia e agonia. E aí eu até conversei com a Fernanda Coelho. E aí eu boto assim, tem uma questão do mundo. Era caro mesmo, né? Eu me lembro quando eu fiz o branco-preto, para subir os créditos em cima da imagem, a Zita aventou. Falei, pelo amor de Deus, vai custar uma fortuna. Isso em 88. Subiu crédito com imagem embaixo, não é uma fortuna. Fazer uma fusão é uma fortuna. Tem uma fusão. Eu fico, meu, a Zita está querendo me matar. Não, não é uma ideia. Vai custar uma grama, não sei o quê. Então, então talvez a poesia e agonia não estivessem lá por causa disso. Então eu fico, né, a questão jornalística mesmo. Fica tentando dar esses...